Salve, salve produtor, Eduardo Juliato aqui e hoje eu vou te ensinar a criar Psy Sequences Mas antes disso, eu só quero te convidar para baixar o meu novo guia, o meu novo ebook Desbloqueie a sua criatividade e termine todas as suas tracks, é o ebook Super Workflow A fórmula para acelerar a sua criatividade e finalizar tracks Quando você baixar esse ebook aqui, você também vai se deparar com uma série de 3 vídeos, um treinamento gratuito Que eu mostro em vídeo, os 3 segredos que eu revelo neste material aqui, que é um material muito massa Que ele foi produzido com a finalidade de ser vendido e está sendo entregue de graça Então vamos lá rapaziada, primeira coisa, Init Preset Tenho um midzão, uma nota aqui, coloquei apenas uma nota legato, uma nota contínua E aí o que a gente vai fazer aqui? Eu já vou escolher um filtro bend pass, talvez um bend 12 Então o grande lance é a gente criar variações nesse filtro aqui Isso aqui pode ser feito de várias formas Eu poderia pegar um LFO maluco aqui Criar um negócio doido Um LFO Deixa eu pegar um diferente aqui Tipo esse assim E colocar aqui Daria também Mas não é bem isso que eu quero Nesse momento Então eu vou remover O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar Vou clicar com o botão direito Em Modsource Eu vou colocar para modular esse amigão aqui O Chaos One Que é uma modulação especial aqui do Serum Que é um modo randômico Aqui em Global Eu defino alguns parâmetros Desta modulação Chaos One Então eu vou syncar com BPM Vou colocar em Mono E Sample and Hold O Rate Eu vou colocar aqui em 1 barra 16 1,16 avos de nota E agora eu tenho esse filtro Modulado pelo meu Chaos Bem aleatório Mas como a gente pode observar Ele está indo só daqui para frente Ele está unipolar Essa modulação Então eu virei aqui na Matrix E eu posso enxergar Esta modulação feita aqui Como que ele colocou o Chaos Para modular o filtro cutoff Ele não colocou o Amount no máximo O que está tudo bem Entretanto aqui ele está unipolar Se eu clicar uma vez Agora ele está bipolar Que nem você Agora ele vai para trás e para frente Estou brincando do bipolar Não vou me processar Estes mimizinhos Posso colocar Alguma coisa na ressonância também Vamos aproveitar este LFO aqui Que é meio doidinho Se eu clicar em Alt Shift E clicar aqui Ele já fica bipolar Que nem a sua ex-namorada Vamos dizer assim Assim ninguém me processa Posso pegar um outro LFO E clicar aqui no Drive Por exemplo Diminuir o Rate Ainda quero esse cutoff Ir um pouquinho mais para lá Vou pegar um outro LFO aqui Colocar ele assim Beleza Vou pegar um outro LFO E colocar aqui no Level Para ele criar um padrão rítmico Ok? Vamos fazer aqui então Uma coisa assim Uma curvinha aqui Tchan Vamos fazer assim E a gente coloca um para 16 Um barra 16 Vamos colocar ele aqui Seria interessante se isso aqui Se movesse Não é? Então a gente pode clicar Com o botão direito Nesta curva E modular a curva Talvez com o Chaos One também Quem sabe? Por que não? Está muito, né? Está muito agressivo Então vamos lá Na Matrix Chaos One Vamos diminuir um pouquinho aqui Ó De repente podemos modular Esse aqui também O Y Que assim é Y Então a gente vai pegar aqui O Bus One Que é aquele mesmo Chaos lá Errei, não é? Y não era assim Era X Eu sou ruim de matemática Aí Agora esse aqui A gente pode colocar um pouco mais Não dá Porque está no mesmo Bus Agora Deixa eu te fazer uma perguntinha Não seria interessante Se isso aqui Tivesse umas variações Assim, ó Chique, né? O que a gente vai fazer? Vou pegar o LFO 5 E arrastar para cá Agora o 5 Está modulando O Rate do 4 Olha que doideira Está aqui, ó Vamos colocar bipolar também LFO 5 Modulando o Rate do 4 Isso é um tutorial Para você assistir Devagar várias vezes Conteúdo denso Clicando no Shift Eu vou fazer aqui Vou deixar tudo É... No meio, né? Então aqui não tem Nenhuma modulação Tá bom? Ó Ele está aqui Indo para trás e para frente Mas como ele está aqui no meio Não está tendo nenhuma modulação O 5 está modulando o 4 Tá? Ó Não está tendo nenhuma modulação Tudo bem? Entendeu até agora? Agora eu vou colocar aqui em 4 bar Tá? Então ele vai 1, 2 Aqui tem 4 bar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acho que eu vou colocar em 2 bar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Então agora se eu fizer assim Um step Aqui Quando chegar aqui Quando chegar... Vou fazer mais agressivo Quando chegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Quando chegar no 3 No terceiro kick Ele vai aumentar aqui Ó Pode ser assim Talvez um bar E aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 Vou aumentar as divisões aqui Para 16 E aí vai ficar mais legal Segurando o shift Para fazer esses steps Assim Olha que doideira Bom E aí o que a gente vai fazer Meus senhores A gente vai escolher Uma onda mais legal Aqui né Vamos pegar do maestro Burning Noise Que eu tenho aqui Pegar uma onda Aí o que eu vou fazer Eu vou copiar o oscilador A para o B Com as modulações Agora já está com a mesma modulação Aqui A gente vai escolher Uma outra onda Pegar uma outra do Do Tio Burning E se eu jogar uma para Opa Errei Se eu jogar uma para a esquerda Uma para a direita Uma para a esquerda Já vou colocar aqui Um Um high pass Já vou pegar um relief Vou pegar esse aqui E colocar aqui Vamos ver o que acontece Vou pegar um Um outro relief E fazer assim E vou colocar aqui no pan E aqui Vou colocar no pan Ao contrário Pouca intensidade Vamos colocar um delay Doideira hein rapaziada Sound design advanced Ainda não acabou não Vem cá Vem Vamos pegar aqui Agora Um outro relief Vamos ver De repente Esse aqui Colocar no Modo FM Sub Então o sub Vai modular A frequência Não 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 ficou bonito Não ficou Vou pegar um outro Alefo Assim Vou pegar uma outra Uma outra Coisa que a gente Pode ter aqui Deixa eu ver No Tipo isso aqui Vamos colocar bem lento Só que eu vou colocar o contrário Fica diferente Vou colocar o chaos Para modular também A wave table position Porque nós é crazy Né Deixa eu aumentar as vozes Ah Esse já está aqui Vamos começar Vamos começar Vamos lá, vamos lá. Hyper Vou colocar um compressor multibanda Vou colocar um pouco de ferro Colocar todo mundo Tirar esses graves Colocar um pouco de ferro Ah, esqueci de filtrar o outro Muito FM, eu acho Essa wave table position aqui Acho que tá demais Que eu uso na wave table position Aqui Bem menos Em vez de FM, eu vou colocar um sync Verdão, depois de todo mundo Esse aqui E aí E aí E aí Vou colocar mais um bonitão aqui E aí E aí você pode agora setar alguns macros Por exemplo, posso pegar esse macro e colocar aqui no sync E no sync aqui também Deixa eu ver onde eu poderia colocar Talvez na wave table position E na wave table position Talvez um pouco aqui no cutoff Vamos ver o que acontece Poderia colocar um outro aqui no rage Não ficou muito bom não? Vai pedir aqui no cutoff E na ressonância E aí a gente vê alguma outra coisa Aqui no cutoff também Nessa ressonância também E aí um pouco de drive aqui no filtro O que mais? Um pouco mais de reverb Vamos ver o que acontece Esse aqui vai ficar legal Poderia colocar um phaser Colocar um macro aqui Acabou Acabou Um pouquinho Próximo Mato 35 6 4 25 69 7 2 22 25 23 23 34 25 26 30 23 25 25 Aquela cama de filho Entendendo Então eu tô com Cabizão do filho Aí você pode colocar outras ondas E testando outras coisas Dei um caminho aqui Espero que você tenha curtido Se você quiser dominar a produção musical Eu sugiro que você conheça O PME Academy Que é a nossa formação completa para produtores Tem inclusive vários cursos de Sound Design Avançado lá dentro Cursos de Psytrance, cursos de tudo que é gênero Que você imagina E vou deixar o link aqui para você conhecer mais sobre o Academy Espero que você tenha curtido esse vídeo Tamo junto e até o próximo